Bom, eu fiquei sabendo recentemente que o destino mais visitado do mundo atualmente é Bangkok, a capital da Tailândia. Eu achava que era Paris, mas Paris está em terceiro lugar. Mas eu acho que tem um erro nessa estatística. Eu acho que o lugar mais visitado é um lugar que não apareceu na estatística porque as pessoas não confessam, mas 99% das pessoas vão lá toda hora. E eu mesma estive em Paris quatro vezes, mas eu já perdi as contas de quantas vezes eu estive nesse lugar. Eu comecei a minha vida lá. Eu tinha uma dificuldade muito grande de me adaptar ao mundo, de me sentir em casa, no mundo. Eu tinha as pernas tortas e finas, eu tinha os dentes tortos, eu tinha muito cabelo ondulado e eu ainda usava um tênis bamba. Ninguém me chamava para dançar música lenta na escola e o meu apelido na escola era amostra grátis. Então, eu precisava de um psicólogo, eu precisava de um ortodontista, eu precisava de um milagre. E eu tinha apenas umas folhas pautadas e assim eu comecei a escrever. E aí, de tanto escrever, eu acabei indo para a faculdade de comunicação. Lá, eu tive boas referências estéticas, eu consegui um bom cabeleireiro. E também comecei a gostar de moda, comecei a me vestir bem e mostrar o meu talento para moda e o meu talento para gastar dinheiro. Na verdade, eu achava que eu estava nas nuvens, mas eu estava indo de novo para o fundo do poço. E aí, com 19 anos, eu cortei os meus cabelos, mas com 24 anos, a minha mãe faleceu. Minha mãe teve um câncer e ficou dois anos doente. E, nesses dois anos, eu fui para o fundo do poço. Mas eu saí desse fundo do poço conhecendo o meu pai muito melhor. E aí, foi um período muito importante para mim, essa minha proximidade com o meu pai. Mas, dois anos, cinco anos depois, foi o meu pai que morreu. Meu pai também teve dois anos de câncer e também faleceu. Depois disso, eu me casei. Eu, do altar, fui direto para o fundo do poço, porque eu não deveria ter me casado. E, lá no fundo do poço, a gente mal se entendia. A gente não conseguia achar os lugares para onde a gente queria ir. A gente não acertava o restaurante que a gente queria ir. Mas, nesse meio tempo, apareceu um bebê. E eu fiquei muito feliz. Do fundo do poço, eu fui direto para as nuvens. Fica ali, lado a lado. E, quando eu tinha dois meses de gravidez, eu perdi o bebê. E, aí, dez meses depois, a gente tentou de novo. Dez meses depois, eu engravidei de novo e perdi de novo. Eu já tinha cartão Platinum no fundo do poço. E, aí, no fundo do poço, eu entendi que eu não queria mais estar casada. E eu me separei. Um tempo depois, eu me apaixonei de novo. E comecei a namorar. Foi um namoro que demorou para começar, mas uma paixão muito grande. Era um amigo e eu me apaixonei por um amigo. Isso significa alguma coisa devastadora, porque eu já amava aquele amigo. Um ano e meio depois, entre idas e vindas, eu já não pensava mais nisso. Eu engravidei. E ficamos muito felizes. Fomos a tirar dentes várias vezes. E, quando eu estava grávida, fomos para a Ilha Grande. E, lá, a gente passou o Réveillon. Com sete meses, eu perdi de novo. Mas, dessa vez, eu perdi o marido. O coração dele parou de repente. Eu me lembro de dizer para mim mesma quanto tempo vai demorar para eu morrer também. Mas, aí, eu pensei, eu não posso morrer. Tem um bebê dentro de mim. E o coração do Francisco bateu por mim e por ele durante dois meses. Eu fui para o fundo do poço e eu não queria estar lá. Eu não me sentia à vontade, nem no direito, de estar no fundo do poço com um bebê dentro de mim. Mas, eu resolvi fazer do fundo do poço um lugar legal. Eu descobri que, lá, tem uma vista linda para o céu, assim como também tem uma vista linda para o precipício. Meus amigos iam me visitar. E eu aprendi muito. Eu estive muito perto de mim nesse período. A morte, ela é uma grande empoderadora. Porque, quando a gente se depara com a morte, a gente não está diante de um problema para ser resolvido. A gente não está diante de uma doença para ser curada. A gente está diante de um fato. Um fato que não pode ser mudado. Então, quando a gente encara a morte, só resta a nós mudar a nós mesmos. E é muito importante que o mundo, à nossa volta, continue caminhando. É muito importante que a gente sinta essa solidão. Porque a gente precisa encarar o processo do luto e a gente é que vai elaborar. Mas, se a gravidez é uma verdade que vai crescendo diante de nós, porque a gravidez realmente é uma coisa super mágica. A gente pega um exame de gravidez, um exame positivo, e fica imaginando. Tem um bebê dentro de mim? Como assim? A barriga demora para crescer, você demora para acreditar. E eu, até os nove meses, eu juro, eu acreditava que eu chegaria no hospital e eles iam me dizer querida, isso é gás. Não é possível ter um bebê. E tinha. A gravidez é essa verdade que vai crescendo. A morte é uma verdade vestida de absurdo, porque a gente não foi educado para encarar a morte. Principalmente uma morte no auge da vida, com um bebê para nascer. Mas eu tinha que encarar aquilo. E aí o luto é uma espécie de gestação, porque a gente vai ter que nascer de novo. A gente morre um pouco para nascer uma nova pessoa. E, nisso, tem um processo que pode nos ensinar muito. Tempos depois, o Francisco nasceu. Eu não quero saber a opinião de vocês a respeito, mas eu achei ele lindo. Depois eu posso provar. Quando me trouxeram aquele bebê prontinho para o meu colo, depois de um parto normal, super rápido, e eu vi que tinha todos os itens de série, a primeira coisa que eu falei na sala de parto, e a minha irmã está aqui, ela pode confirmar, foi, então é de verdade? E aí colocaram o Francisco no meu colo chorando e ele parou de chorar. Eu vi o tamanho do poder que eu tinha. Mas a vida continuava. Eu tinha que encarar esse exercício do tente outra vez, que é o exercício do luto. É um exercício de aprimoramento humano. Você tenta um dia, você tenta de novo, vai tentando, até que um dia, sem perceber, você fala, opa, eu consegui. Eu achava que aquela dor nunca ia passar, mas eu era a mãe mais feliz. Eu era a mulher mais triste. E aí eu entendi que se eu não conseguia trazer o Gui para o Francisco, eu conseguiria escrever sobre o Gui e, de certa forma, trazer para o meu filho. E aí eu comecei a escrever cartas para o Francisco, para falar do Gui para o Francisco, para falar do futuro para mim mesma, para falar da minha dor para o mundo. E eu criei um blog chamado Para Francisco, que se tornou o meu primeiro livro. Mas também tem uma coisa da gestação, ou da pós-gestação, que é muito importante. A gente se reconcilia com o nosso corpo depois que a gente tem um filho. A gente precisa reconhecer esse corpo. Durante muito tempo, a gente foi dois. Então, eu olhei para o meu armário cheio de roupas e comecei a usar esse armário de uma maneira diferente. Eu comecei a enxergar a moda e as roupas como uma forma de ser muitas mulheres. E comecei a brincar com isso. Então, eu criei um blog chamado Hoje Vou Assim e comecei a postar as fotos de toda a roupa que eu ia trabalhar. Foi o primeiro blog de looks do dia do Brasil. Fui eu que criei esse monstro. E eu contei para os amigos que eu tinha um blog chamado Hoje Vou Assim. Os amigos devem ter se reunido, devem ter pensado que a gente vai ter que consultar um psiquiatra. Essa viúva está louca. Porque, num blog, ela se faz de modelo e, no outro, ela chora. E não me pergunte onde eu estava com a cabeça quando eu fiz isso tudo. Na verdade, eu não estava com a cabeça em lugar nenhum. Mas eu estava com o coração, uma vontade muito grande de me expressar. Porque, quando a gente está conectado com o nosso coração, o nome disso é coragem. A coragem é quando a gente não se preocupa com o que os outros vão pensar. A gente se preocupa com aquilo que a gente quer fazer. E não tem nada mais poderoso do que isso. O que aconteceu é que eu descobri que a moda pode ser uma doença ou um remédio, dependendo da maneira como você lida com ela. E aí eu comecei a perceber que me mostrar para várias mulheres estava transformando também a vida dessas mulheres. Eu estava fazendo uma coisa chamada empoderamento feminino numa época em que essa palavra sequer existia. E as mulheres começaram a se sentir melhor consigo mesmas, começaram a se sentir mais felizes consigo mesmas, como eu também estava me sentindo. Depois eu escrevi um livro sobre moda. E, assim, através da escrita e do vestir, eu fui seguindo em frente e descobri uma nova profissão. Eu saí das agências de publicidade e comecei a escrever colunas de rádio e de revista. Hoje eu estou indo para o meu sexto livro, me tornei palestrante, consultora de moda e descobri quantas mulheres eu poderia ser. A pergunta que eu me faço é quem me pariu? Se foi eu que pariu o Francisco ou se foi ele que me pariu? Na verdade, a gente tem muito medo de ir para o fundo do poço. Muita gente que está no Instagram pode estar dizendo que está em Bangkok, mas, na verdade, tem muita gente ali tirando foto, como se estivesse na Tailândia, mas, no fundo, está no fundo do poço. Eu mesma, de manhã, quando eu olho o meu Instagram, eu vou até o fundo do poço, porque eu percebo o quanto a minha vida é miserável enquanto as pessoas meditam na praia, brincam de argila com os filhos, enquanto desfilam na minha frente as barrigas negativas e as contas bancárias positivas. Aí eu me lembro que, em um outro momento, eu também emito aquela imagem que parece feita de sonho, quando, na verdade, muitas vezes, a gente está no fundo do poço. O problema não é ir para o fundo do poço. O problema é ir para o fundo do poço e não aproveitar a viagem. Vocês acham que, no fundo do poço, não tem poesia? Você acha que o Chico Buarque, quando compôs Eu Te Amo, me conta agora como é ir de partir, ele estava no alto do poço? Não, ele estava no fundo do poço. E, no fundo do poço, a gente tem uma vista privilegiada para a gente mesmo. É impressionante o quanto a gente se enxerga. Não tem nenhuma outra situação em que a gente se enxerga tão bem e se conhece tanto quanto no fundo do poço. E, no fundo do poço, eu pude apurar, por exemplo, o meu humor. No dia que o Gui morreu, ele morreu em casa, eu estava com o carro parado na porta e muitas pessoas foram chegando, os meus amigos. E aí, meu amigo me colocou no carro dele para me levar para casa e o meu carro ficou. E a minha melhor amiga foi pegar o meu carro, que era um carro novo. E a minha melhor amiga é muito distraída. E aí, eu só pedi para o meu amigo um tempinho, fui lá na porta do carro com a minha amiga e falei, Telida, isso é tudo o que me resta. E, assim, o humor foi me salvando e acho que ele é o maior mecanismo de sobrevivência que a gente tem. O fundo do poço, na verdade, é um conceito muito particular. Em 2007, quando eu ainda estava lá, eu fui fazer umas compras em um shopping em Belo Horizonte. E aí, a vendedora falou comigo, era um Natal, ela falou comigo, olha, você pode comprar mais coisas para concorrer ao sorteio do carro. Eu falei com ela, não posso participar do sorteio do carro, porque eu trabalho na agência de publicidade que atende o shopping. Ela falou, então, coloca o nome da sua mãe. Eu falei, morreu. Ela falou, coloca o nome do seu namorado. Eu falei, morreu também. Ela, cheia de esperança, olhou para mim e falou, seu pai. Eu falei, morreu todo mundo. E, no final, eu fiquei consolando a vendedora. Na verdade, gente, a gente não tem controle sobre a vida. Eu mal tenho controle desse PowerPoint. Eu sou palestrante e várias vezes não funcionou. A vida, ela não está sob o nosso controle. E a gente gasta muito tempo tentando controlar a grande parte que não depende de nós. E esquece de controlar a mínima parte que depende de nós. Então, se você visitar o fundo do poço, o meu conselho é vá e aproveite. Muito obrigada. Aplausos 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 Obrigada.